E o ciclo de aperto nos juros promovido pelo Banco Central para combater a inflação levou a taxa média do crédito ao consumidor ao maior nível desde agosto de 2012. O Banco Central vem elevando os juros básicos desde abril do ano passado, no esforço para conter as pressões de alta nos preços e para reverter as expectativas de inflação elevada. Desde então, a taxa básica de juros da Selic saiu de 7,25%, o patamar mais baixo da história, para 10,75%, nível confirmado na última reunião do Copom, em fevereiro. E como a Selic compõe o custo dos bancos para emprestar aos clientes, as elevações encarecem as taxas que são cobradas do consumidor. E para quem gosta de peças artesanais, essa semana tem a feirinha aqui na cidade. Acompanhe. E nós estamos aqui na Secretaria de Cultura para falar sobre a Feira do Artesão que vai acontecer a partir deste final de semana. Irene, como que vai funcionar essa feira? Isso mesmo. Então, é mais uma das nossas feiras. Ela inicia na quinta-feira, aqui na Praça Vicente Machado. E nós ficamos aqui, então, até o final da semana. Quinta, sexta e sábado. O horário de atendimento é das 10 às 18 horas. E os artesãos estarão expondo, então, vários produtos que eles confeccionam durante o ano todo. O que as pessoas podem encontrar nessa feira? Então, bastante arranjo, bastante produção em madeira, em cerâmica, pintura, artesanato em palha. Vários produtos que eles vão confeccionando no decorrer ali e que participam. Eu gostaria de destacar que o ano passado a gente realizou mais de 30 feiras. E segundo o relato dos próprios artesãos, foi o ano mais produtivo para eles. O ano que eles mais venderam. E a nossa meta, então, para este ano de 2014, é fazer mais de 40 feiras no decorrer do ano. Aproveitando, falando em artesanato, vai ser comemorado este ano aqui em Heralcário o Dia do Artesão? Isso, todo ano a gente comemora. Então, na semana que vem, na quarta-feira, dia 19, a gente comemora o Dia do Artesão. E aí a gente sempre prepara uma atividade diferente, um momento de integração. E este ano, então, a gente vai estar comemorando, aliando essa questão do artesanato, a questão do turismo, que é também responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo. Vamos fazer com todos eles o turismo rural. Alguns já conhecem, outros não, mesmo sendo moradores daqui. E aí fechamos, então, uma atividade com café colonial para todos os artesãos, que é o café na casa lá da família da Dona Maria, no Guajuvira, que faz parte desse roteiro. Vai ser um roteiro cultural para os artesãos. Cultural para os artesãos, isso mesmo, com bastante atividade. E gostaria também de aproveitar essa oportunidade para destacar que as nossas atividades são sempre aliadas. Então, a questão do artesanato, da música, da dança. E a gente também não pode esquecer do segmento do turismo, que é extremamente importante para a cidade. E aí também acontece, esta semana, o vigésimo salão de turismo, que é promovido pela BAVE. Vai ser no salão da Expo Unimed, em Curitiba, e nós também estaremos participando lá. Reforçando, então, a feira acontece de quinta a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Praça Doutor Vicente Machado. E assim nós estamos encerrando a edição desta terça-feira do Jornal Regional. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você uma boa noite e nós voltamos amanhã com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho